Olá pessoal, uma boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos. Venho apresentar mais uma faca exclusiva, né? Mais uma faca modelo único. Posso até replicar essa faca, mas não será igual a ela, ok pessoal? Em aço 5160, 3 milímetros de espessura, na largura de 28 a 29 milímetros, 30 milímetros de largura, ok? É uma faca de ponta, bem agressiva, gume de um corte só, de um lado só o gume. O falso fio até aqui, aproximadamente 10 centímetros, de 10 a 11 centímetros, na verdade é o 14. 14 centímetros de contra-fio, lâmina de 33,5 centímetros, 13 polegadas e 1 oitavo, ok? A parte do cabo, até o botão atrás, até a guarda, dá 12,5 centímetros, parte interna, ok? Até a guarda, até aqui ó, 13,5 centímetros de cabo. Olha aqui, faca linda, a parte feita em bronze, a parte da guarda aqui reta, feita em bronze, latão, bronze, latão e latão. A parte de trás, rosqueada, remanchada. Olha aqui, show de bola de cabo em osso e chifre. Olha aqui, cabo lindo, pessoal. Olha aqui, faca. Essa faca vai estar disponível até o horário do leilão de amanhã, pessoal. Então, o pessoal que queira reservar esta faca, tem até as 5 horas da tarde de amanhã, para estar reservando ela com 30% de desconto, no valor que vai para a lança inicial do leilão, ok? Fora isso, o valor fica normal, ok? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse modelo novo aqui, com o cabo do punhal nordestino, só que com guarda reta, guarda dupla. E olha aqui, faca legal que ficou. Ficou quase uma adaga, na verdade, né? É isso aí, pessoal. Compartilhe, divulguem a cutelaria Matila. Peço a vocês que deixem seu like, deixem seu comentário. E ajude aí a nós criar mais peças como essas aí, para estar continuando com os vídeos aí, a gente melhorando cada vez mais a parte de acabamento, estética, modelos das facas, ok? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Bora para o próximo vídeo aí. Valeu, um abraço. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.